Com raízes sólidas em Alphaville, MPD apresenta Terra, um projeto único, seu despertar natural em todos os sentidos. Todo charme de Alphaville, com compras e conveniência ao seu dispor, além dos melhores e mais renomados restaurantes para todas as ocasiões. Uma região completa, com instituições que são referência em ensino e saúde de qualidade e acesso fácil aos principais endereços. Projetado à altura do seu momento, com arquitetura contemporânea, Terra possui espaçosas áreas de um lazer diferenciado para cada momento do seu dia. Bem-estar e conforto para você e para quem. E muita exclusividade em 240, 280 e 330 metros quadrados, com 3 ou 4 suítes. Terra Alphaville Terra Alphaville Terra Alphaville Terra Alphaville Terra Alphaville Terra Alphaville Terra Alphaville